Opa! Mansão da Estrela do Rock! Um famoso asco do rock agora mora, tem uma mansão e fica na mansão quando não está em torneio legal. Uma galera reclamando de alguma coisa aqui, que parada essa? Aguardando um carro funerário, mas já? E inclusive nós temos um aterro, temos ferramenta de aterro, ok? E temos aqui também uma clínica. Será que deveríamos ter uma clínica, galera? Deixa eu ver se o vento não mudou. Não mudou, né? Legal! Ficou legalzão isso aqui, galera. E agora nós podemos inclusive expandir isso aqui, mas a galera está pedindo mais casa, cara. Uau! Como assim? Ah! Essa parada aqui é verdade, agora é desenvolvimento de vias e tal. Nós temos rotatórias, serviço rodoviário, semáforos e placas, bem como decoração de via. Opa! Quero placas, placas é importante. Desbloqueei isso aí. Deixa eu ver se eu consigo tirar essas paradas. Tirei. Eu consigo vir aqui agora e trocar isso de alguma forma. Cadê? Essa parada. Ah! Consejo, galera. Consejo. Quero simplesmente um parada aqui. O que eu estou fazendo, galera? Está zoando. Eu quero botar um parada aqui. É só isso. O parada está do lado errado. O parada está do lado errado, galera. Não é isso que eu quero. Ferrou. Olha o que eu causei aqui ao colocar o par. Algo me diz que é melhor voltar à rotatória, galera. Algo me diz que é melhor voltar à rotatória, tá? E aqui... Aqui seria interessante botar o par. Ao invés do... No pões, parece que fluiu melhor, né, galera? E também a gente vai botar um parzinho. Essas avenidas com par é meio zoado, mas tudo bem. Avenida cheia de par é meio zoado, né? Aqui já deu para ver que vai dar problema. Eventualmente vai dar problema. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Quero eu proibir virar? Não. Aqui está tranquilo. É isso mesmo. Eu gostaria de colocar o par do outro lado e não na avenida. Essa é a parada. Tem um par aqui. Tem um par aqui. Tem um par de todos os lados. É exatamente isso. Ok. Por enquanto deixa assim, né? Por enquanto deixa assim. Coloca o sinal. Remova o sinal com o botão direito que coloca a placa de preferência. Ah, é? Ah, pera aí, então. Ah! Não, aí mudou a vida. Aí mudou a vida, pô. Era isso que a gente queria. Aí mudou a vida, cara. Era exatamente isso que a gente queria. Pô, porque não dá preferência na avenida é zoeira, né? Não dá preferência na avenida é zoeira. Vamos tirar essas rotatórias todas aqui agora. Não quero nenhuma rotatória. Tira tudo. Não tem rotatória mais nunca aqui. O que a gente vai fazer é tirar os semáforos. Pronto. Aí, ó. Aí, pronto. Agora ficou bonitão. Agora ficou da hora, galera. Agora ficou da hora. Vamos lá. Vamos colocar mais uma zona de comércio aqui. Onde? Eu não vejo um lugar legal aqui pra comércio. Mas tudo bem. Vamos colocar... Comércio nessa região aqui. Cara, passou um avião aqui. A gente não tem avião ainda. Sobe o comércio nessa região aí. Agora subiu a indústria. E é isso, né? Tinha esquecido dessa sensação de jogar skylines. Vou dar uma hora se eu preciso de alguma coisa. Vamos passar umas ruas aqui. Seria interessante. Deixa eu pensar, galera. Eu quero fazer ruas aqui de... Vamos fazer 200 metros. Para serem um pouco maiores aqui. Perfeito. E daí eu quero 100 metros pra lá. Perfeito. E quero 100 metros pra cá. Legal. Deixa eu pensar. É. Algo mais ou menos assim mesmo. Aí você vem pra cá. Perfeito. 100. Perfeito. Vou trazer isso aqui até aqui próximo. Inclusive. Ok. Agora eu não sei se deu 100, né? 100 aqui. Perfeito. 100. 100 aqui. Perfeito. E aqui agora nós podemos ampliar nossa zona industrial. Vamos usar essa ferramenta aqui menos que tá de boa. Vou colocar a zona área mais interna aqui por enquanto. A zona aqui por enquanto a gente deixa assim. Legal, galera. Acho que vai dar bom. Não é o ideal, mas quebra um galho? O quê? Tirar o semáforo? É a coisa mais linda do mundo aqui. Agora nem temos trânsito. Isso porque a gente tá tudo conectado. Tá tudo zoado aqui a minha conexão, né? Se como a avenida principal, tipo, ó. A conexão com ela é bem zoada. Só que como eu coloquei só... Eventualmente o que vai tá lotado aqui pra gente vão ser essas ruas aqui que dão acesso a elas, né? Isso é... Cara, eu errei o tamanho. Agora que eu vi. Eu errei o tamanho aqui. Esse tamanho aqui tá diferente desse. Parabéns, Waka. Ai, my brain hurts. Não. Por que eu fiz isso? Eu não mereço isso. Tá, a gente tem bastante energia elétrica. Será que dá pra exportar essa parada? Onde a gente vê se dá pra exportar energia ou não. Será que é na parte de energia mesmo? Usinas e tal. Hum... Não tenho a mínima ideia, galera. Comércio e serviço. Ainda não posso mexer em taxa, em nada aqui, né? Tá tranquilo, ok? É que tá bem mais difícil fazer a cidade e o grid certinha. Com tudo simétrico e do mesmo tamanho. Achar mais fácil fazer isso não. É. É porque agora os... Os conectores ali da grid, eles estão mais flexíveis, eu diria, né? Qualquer coisinha ele já tá conectando em outra coisa e tal. Tá mais difícil mesmo. Também achei a mesma coisa, né? Mas faz tanto tempo que eu não jogo esse de Skylines, então eu não sabia se a impressão aqui tava... Tava correta também. O que é isso? Ah, nós podemos colocar o nosso cemitério aqui, ok? Não vou fazer isso agora não. Vai custar muito caro. O sistema de saúde da cidade assusta. O que é isso, pô? Tá zoando? O sistema de saúde é excelente. Tem que descobrir, né? Eu tenho que pensar aqui onde a gente vai colocar o sistema. Talvez aqui, né? Talvez eu tenha que comprar essa região aqui, estender um pouquinho a nossa via de acesso aqui e botar uma clínica, uma parada assim. Acho que a gente vai fazer isso. E daí a clínica, escola, as coisas desse tipo, a gente dá acesso direto à avenida principal aqui. Eu meio que gosto dessa ideia. Eu precisava de um pouquinho mais de gente aqui pra atingir o nível 2. Quando que eu vou passar aqui? Eu preciso comprar... Deixa eu pensar. É que eu preciso dos dois aqui. Eu preciso desses dois lugares. Desses dois lugares aqui pra fazer alguma coisa. Opa! Foi só falar, né? Pediu, veio. É isso. Muito fácil jogar quando é assim. Vamos comprar essas duas paradas aqui. E vamos lá, galera. Vamos, primeiramente, estender a nossa avenida principal. Nem quero curva, não. Quero reta, não. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ou eu gostaria de fazer uma curvinha pra cima. Acho que é interessante a curva aqui, na real. Vamos fazer 200 metros de ida aqui. 200 metros. Eu acho que eu cliquei errado, mas tudo bem. Eu quero começar a fazer uma curvinha de 145 graus pra cá. E daí, 100 metros pra cá. E uma curvazinha... De 170? Parece suficiente. Ok. Beleza. Eu quero fazer isso aqui. Parece que ficou meio torto. É tudo bem. É a vida. E aqui, galera, nós vamos botar a nossa clínica, tá? Quero colocar ela mais ou menos aqui, justamente pra dar acesso direto pra... Ou eu coloco uma ruazinha pra ela. Acho que eu meio que gosto da ideia da curva, galera. Da ruazinha dela. Vou botar aqui 50... 50 pra cá. 50 pra cá. Perfeito. Acho que isso aqui dá clínica, não dá? Ok, dá. Vou colocar ela mais centralizada aqui. Não sei se isso é uma boa ideia, tá, galera? Sinceramente, não sei se isso aqui é uma boa ideia. Inclusive... Será que isso aqui deveria ser de uma mão só? Putz, eu coloquei isso aqui como avenida. Não era exatamente isso que eu queria, não. Perfeito. Acho que funciona. Não tenho exatamente certeza. Não sei se ficou uma boa cobertura também. Tá aí a clínica, né? Provavelmente a gente tá negativo. Não. Mesmo com a clínica? Opa! Tão andando bem, hein? Logo, visualidade em hexágonos, ao invés dos blocos, funcionou legal. Coloquei uma rotatória em cada emendos, hexágonos ficou igual a colmeia. É uma boa estratégia essa, né? É uma boa estratégia. Mas o que o cara tá aqui reclamando? Aluguel caro? Não, tá caro desse central, pô. Para. Aluguel de boa. Aluguel super sossegado. Eu gostaria que ficasse de dia pra eu conseguir arrumar aqui, tá? Vou esperar o dia, daí a gente vai passar umas ruas aqui e tal. Por enquanto a gente aguenta aí. Cadê seus carros? Dá pra ver? Cadê a ambulância? Opa! A ambulância ainda, cara. Will, Will. Foi lá salvar alguém. Ok, vambora. Serviço de clínica da cidade funcionando, tá vendo? E o trânsito, por enquanto, tá sossegadaço, né? Na hora que vira o mapa, eu vejo um par de pulmões. Ai, ai, o pior é que deve estar aparecendo, meu irmão. Eu só quero ver se dá pra fazer saída e entrada. Saída com certeza deu, né? Porque esse cara conseguiu sair lá. Onde ele tá indo, velho? O que você tá fazendo? Você tá indo embora? Pera, essa não é a nossa clínica? Por que ele tá indo embora, cara? What the hell? Faz nem sentido ter aquele par ali. Aquele par ali não faz o menor sentido. Por que esse cara tá indo embora, velho? Eu tenho uma clínica aqui. O cara foi embora, velho. Roubaram o cara. Estou amando o visual das nossas casas. Eu também. Aparentemente, eu vou ter que botar um cemitério agora, galera. Será que a gente bota um cemitério aqui nessa região? Um cemitério pro rio e tal. Uma parada aqui meio nostálgica. O que vocês acham? Será que faz sentido? Eu tô afim de botar... Eu vou... Ai, ai. Agora eu vejo o pulmão também. Ai, ai. Muito bom. Deixa eu olhar como é que tá a questão das demandas aqui. Tá tranquilo, né? Comércio de água. Eu adoraria exportar, tá? Acho que a gente tem de sobra. Eletricidade aqui também. A gente tá de sobra e tal. Adoraria exportar essas paradas. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Não sei se dá ainda também, né? Acho que as taxas a gente pode deixar aí dessa forma. Ah, por enquanto tá bem sossegado. Quanto que custa... Vamos até olhar aqui agora nesse momento. Quanto que custa pra manter o cemitério? 55 mil por mês? What the hell, velho? Acho que eu nem ganho isso tudo. Ganho? Não, eu ganho 151. Ah, mas eu gasto 143. É, se eu botar aquilo lá, eu vou ficar devendo até a alma, né? Vou ficar devendo até a alma. Eu tô pensando, galera, que talvez essas ruas aqui tem que ser de duas mãos mesmo, tá? Senão a gente não vai conseguir atender a galera. Eu tô achando que aquele cara foi embora. Essas ruas aqui não são de duas mãos, tá? Se for de duas mãos assim, tá tranquilo. Daí a ambulância consegue sair e voltar pra cá. Tô meio chateado da ambulância ter ido embora, tá? Literalmente sequestrou um cidadão aqui e levou pro outro lado, pô. Por que você tá reclamando? Clientes insuficientes? Não, tá tranquilo, relaxa. Tá, a noite não acaba, não? Ela é infinita? Acho que tem uns 15 dias aqui que eu tô esperando a noite passar, pô. Sistema de saúde assusta? Assusta nada. Inclusive, deixa eu até olhar aqui como é que tá a cobertura. Ah, velho, para. Cobertura de saúde que sossegadaça. Sossegadaça. Ok, discutível se a gente não precisa de... O que é isso aqui? Terminal de ambulância e ar na distensão. Espaço para mais pacientes? Mas isso aqui já ocupa... 15 quilos de paciente, não? Ah, 100 pacientes, pô. Tem um lá dentro. Tá zoando? O cara tá reclamando. O sistema de saúde é ruim. Não tem nem paciente, pô. Olha que delícia. Olha a nossa rotatória não aguentando a pressão aqui, galera. Da chegada da galera. Tá. Bom, já tá com placa de preferência. É, eu sinceramente não sei como que a gente libera mais esse fluxo aqui, não. É, não. Eu realmente não sei. Talvez... Será que eu tenho ruas de três pistas? Na real, tenho. Opa! O que foi? Um monolito de pedra que diversifica, valoriza o entorno. What? Não é disponível. Obrigado. Vamos trocar isso aqui para três faixas adiante. Sinceramente, não sei, tá? Não sei o real ganho aqui de três faixas. Até porque eles estão parados justamente na faixa de virar. O problema é a faixa de virar. Tá. Eventualmente isso aqui vai ter que virar um viaduto. Vai ter que virar alguma coisa nesse sentido, né? Senão nós... Nós vamos ter problemas aqui. Ok. Dia? Quase lá. Cara, quanto tempo dura um dia ou uma noite aqui? Meu Deus. Uh! Que da hora, cara. Nós temos uma indústria de madeira aqui, ó. Que da hora. Muito legal. Adorei o asset. E você é de quê? É de aço. Tá. Você é de açúcar. E essa aqui? Salwend. O que é salwend? Eu não sei o que é salwend, galera. Ah... Pile stack. Tá. Stack de... De alguma coisa ali. Isso aqui também não dá pra saber o que é, certo? Isso aqui também não dá. Essa aqui é uma fábrica de vedo. É isso mesmo? Mas é onshore. Ah. Fábrica de... De placa de aço. Fábrica de tábuas. Fábrica de fogão. O que é isso? Que da hora. Bem legal. Pilote. Eles poderiam colocar algumas indústrias, umas paradas assim, dentro do City Skyline, né? Ficaria muito legal. Tipo, simular indústrias de verdade, além de tudo mais. Ficaria muito legal. Queria que o nosso sistema de educação fosse melhor. Eu também, cara. Também queria. Adoraria que o nosso sistema de educação fosse melhor. Ah, eu poderia botar uma escola aqui, hein? Bota uma escola aqui no meio. E daí a gente cresce. Hum, eu gosto dessa ideia. Na real, eu gosto bastante dessa ideia. Só que a escola deve custar uma fortuna, né? Quanto que custa uma escola? 25 por mês. 45 por mês. Meu Deus, velho. Eu não faço isso tudo, não. Tô nem perto, pô. Tá zoando? Tá. Ah, tá. Finalmente, tá. De dia, nós podemos colocar algumas residências de baixa densidade a mais aqui, né? Vamos fazer isso, galera. Só que aqui, eu vou fazer elas assim, ó. Presta atenção. Vamos lá. Quero aqui. Na real, preciso de uma curva. E aqui. E aqui. E aqui tá ótimo, perfeito. Ah, o Aka ficou torto. É a vida. A vida é torta. A vida também é torta, galera. Nem por isso eu reclamo dela. Então, vamos que vamos. Aqui eu gostaria de fazer 200 metros aqui também. Vamos fazer. 200 metros com 90 graus. Perfeito. E agora eu quero conectar esses caras. Ah, o Aka ficou torto. É pra ficar torto mesmo, galera. É o intuito, tá? É o intuito. Tá, aqui eu não aguento ficar torto, não. Porque tem que ficar minimamente reto. Ok? A gente passa uma rua. Aqui, talvez. Tá parecendo as ruas de BH, cara. Nem tô zoando. Tá parecendo as ruas de BH aqui. Beleza. Aqui deixa desse jeito, ó. Tá ótimo. Sim, não é aquela coisa que fala. Nossa, como tá ótimo. Mas tá ok. Me satisfaz. Pronto. Meu Deus, ficou horrível isso aqui. Meu toque não permite. Tem limite. Tem limite. Deixa eu montar aqui com 200, talvez. 200 aqui. 90 graus. Perfeito. 200 aqui. 90 graus. 90 graus. Olha onde dá. Meu Deus. Aqui a gente vai colocar torto mesmo. Aqui eu permito ficar torto. Pronto. Mais um lugarzinho aqui pra gente encher de casa e fingir que tá tudo bem, galera. Vamos lá. A demanda aqui é baixa densidade, né? Então, vamos lá. Vamos com baixa densidade aqui mesmo. Então, ótimo. Detalhe é que eu esqueci de conectar com a avenida principal ali, né? E já tem casa construindo. Como que o material chegou, vai saber. Ninguém explica como que o material chegou. Só sabe que ele chegou. Vamos botar aqui as ruas de acessão. Opa! Viramos vilarejo grande já. Não somos qualquer vilarejo. Somos grandes agora. Não somos grandes agora.